E em O Cravo e a Rosa, você verá que com o passar do tempo, Marcela não conseguindo fazer com que seu pai Joaquim mudasse o testamento, vai tomar uma atitude extrema para ficar como a herança do pai. E eu já te adianto que ela vai acabar convencendo Batista a entrar com um processo alegando que Joaquim não está com sua saúde mental em perfeito estado. No entanto, para a desgraça de Marcela, Teodoro, que tem muitos conhecimentos, vai acabar descobrindo o plano cruel da vilã e vai contar tudo para Dr. Joaquim, que não vai acreditar. No entanto, Bianca, que está sendo muito humilhada por Marcela, vai fazer questão de revelar a Joaquim toda a verdade, desmascarando a vilã na frente de todos. E eu vou te contar sobre tudo isso em detalhes agora aqui nesse vídeo. Mas pessoal, se você quiser continuar recebendo todas as novidades da novela O Cravo e a Rosa, eu peço que você já vai deixando o like aqui nesse vídeo, que é no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque só assim você vai receber todos os nossos vídeos aqui em primeira mão. E eu também gostaria de saber a sua opinião. Qual é o final merecido para Marcela na novela? Ser presa? Terminar pobre? Ou ser internada em um hospício? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. E vamos ao vídeo de hoje. Teodoro vai até o hotel e entra no quarto de Joaquim. Assustado, ele comenta, Dr. Joaquim, aconteceu uma verdadeira tragédia. Joaquim questiona, O que é isso, senhor? Isso é maneira de entrar nos meus aposentos? Eu estou aqui conversando com meu filho Januário e o senhor entra dessa forma? Mas doutor, o senhor sabe como eu sou advogada e político, eu tenho ótimas relações. Eu passei o dia todo fora de casa, mas quando eu cheguei em casa, tinha um recado para mim de um rapaz que trabalha no fórum. Ué, mas o que eu tenho a ver com isso? O recado é seu, fica com ele. Comenta, Serafim, é aí que Teodoro diz, mas o recado se refere ao senhor. Todos sabem que o senhor está apoiando a minha campanha política para prefeito. E no que depender do senhor, eu é que serei prefeito dessa cidade no lugar do doutor Batista. Ah, sim, então sim, continue. Eu fui me encontrar com esse rapaz que tinha uma informação valiosíssima. Doutor Joaquim, ah, doutor Joaquim. Eu pensei que ele não teria coragem, mas ele teve. Já nervoso, Joaquim questiona. Peraí, você desembucha de uma vez, rapaz. Você está falando em enigmas. Dessa forma, não dá para entender. É aí que Teodoro revela. O seu genro, o doutor Batista, ele deu entrada num processo para provar que o senhor está doido. Incrédulo, Joaquim sussurra. O quê? Ah, ele não fez isso? Teodoro comenta, ele fez. E ele quer obrigar o senhor a mudar o testamento. Ele quer assumir o controle de toda a sua fortuna, doutor Joaquim. E o processo já começou. Acreditando em cada palavra de Teodoro, Joaquim decide ir se encontrar com Batista o mais depressa possível. Acompanhado de Genuário e de Teodoro, Joaquim fica cara a cara com o gerro no gabinete. E ele chega lá, nervoso, já pulando no pescoço de Batista e gritando, eu não sou doido, seu safado, bigodudo. Teodoro, segura Joaquim e comenta, doutor Joaquim, por favor, controle-se. Assustado. Genuário também comenta, carma, pai, carma. É aí que Joaquim questiona, mas quem é o doido aqui? Batista nervoso responde, olha, mas o doido aqui só pode ser o senhor. Como que chega assim agredindo a gente? Genuário diz, olha, o senhor não chama meu pai de doido não, hein? Batista responde, ele é doido sim. Onde já se viu largar uma fortuna na mão de um jeca como você? Genuário comenta, ah, mas agora o senhor ofendeu, fui eu. Que eu nunca fui de dinheiredo não. O senhor não se atreva a ofender o meu filho, seus sacripantas. É aí que Teodoro sugere, senhores, por favor, senhores, vamos conversar, calmem-se. Conversando, a gente vai conseguir resolver tudo. E Joaquim questiona, mas como pode haver acordo se esse salafraio quer pegar todo o meu dinheiro? Eu estou defendendo os interesses da minha mulher. Acontece que a sua mulher é a minha filha. Exatamente, sua mulher é minha filha. Como que o senhor poderia me processar sem que ela soubesse? Espere, a minha filha sabe que o senhor está me processando? Batista demora a responder, já que ele não quer manchar a imagem de Marcela. E ele acaba dizendo, bom, eu iniciei o processo por minha conta. Muito esperto. Joaquim constata, ela sabe de tudo. O senhor não poderia iniciar esse processo sem o conhecimento da minha filha. Ela sabe, não sabe? Sem saber o que fazer, Batista fica em silêncio. E acaba confirmando as suspeitas de Joaquim, de que realmente Marcela está envolvida nesse plano. Joaquim abaixa a cabeça e se afasta. E quem o consola é Januário, já que o pai está completamente decepcionado com a atitude de sua filha. Batista fica sem saber o que fazer diante daquela situação. Após saírem dali, os três homens vão à residência de Batista. Joaquim entra na casa, sem cerimônia. Na sala estava Bianca e Marcela, que se surpreendem ao vê-los ali. Marcela comenta, papai, mas que surpresa. Cosme explica, eu disse, para ele não entrar sem tocar a campainha. Dona Marcela, mas é impossível, ninguém segura esse homem. Marcela, tranquila, sem imaginar o que estava acontecendo, avisa, mas ele é o meu pai. O que aconteceu, papai? Parece nervoso. Joaquim se aproxima de sua filha e olha em seus olhos. E ele questiona a minha filha. Filha do meu coração, olha nos meus olhos. Marcela diz, mas eu estou olhando, papai. Eu conheço o senhor. Nossa, mas como você está estranho. Doutor Joaquim é direto. Você, por acaso, pensa que o seu pai é doido? Já começando a entender a situação, Marcela se faz de boba e diz o quê? Como pode fazer uma pergunta dessas, pai? Desconfiado, Joaquim insiste. Marcela, não minta para o seu pai. Você sabia que o seu marido ia me processar? Você está junto com ele? Você quer o meu dinheiro? E quem chega por ali nesse momento tenso é Batista, que olha para todos e reclama. Ah, ele chegou antes de mim. Joaquim questiona o quê? Você veio avisar a sua mulher? Ou devo dizer, veio avisar a sua cúmplice? Vamos, Marcela, responda. Você quer arrancar o meu dinheiro? Eu estou esperando a sua resposta, filha. Mentirosa. Marcela diz, é claro que eu não sabia, papai. Marido, você está processando o meu pai? Batista, mesmo um pouco inconformado com a atitude de Marcela, acaba concordando com ela e diz, Ah, sim, eu estou. Mas Joaquim é um homem experiente e muito bem vivido. E ele grita, parem, parem. Eu posso ser tonto, muito tonto. Posso parecer um velho, mas os meus miolos ainda estão funcionando perfeitamente. Marcela, me diga. Que marido processaria alguém sem que a mulher tomasse conhecimento? Teodoro, que também estava assistindo toda a cena, resolve se pronunciar e comenta. Doutor Joaquim, eu também acho. É aí que Marcela grita, calha a boca, seu intruso. Joaquim diz, muito obrigado, doutor Teodoro, mas deixe. Dói, dói muito. Dói muito saber que a minha própria filha está apunhalando o próprio pai pelas costas. Esse testamento eu fiz para beneficiar o seu irmão e você vive se queixando, minha filha. Você dizia que não se interessava pelo meu dinheiro, mas esse testamento não sai da sua cabeça. É aí que Januário diz, ara, pai, mas se é por causa do testamento, o senhor pode mudar ele que eu não me importo, não. Marcela diz, papai, mas eu nunca me importei com dinheiro, o senhor sabe disso. O senhor faça o que quiser do seu testamento, eu não quero o seu dinheiro, eu não quero. Joaquim, percebendo o golpe de Marcela, questiona, você jura, minha filha? Com lágrimas de crocodilo, Marcela balança a cabeça. Mas é aí que Bianca, que está sofrendo nas mãos de Marcela, desde que ela se casou com Batista, resolve interferir na situação. E com muita determinação, Bianca abre o jogo e diz, é mentira, é mentira dela. Marcela, Batista avança em direção à filha e grita, cale-se, Bianca, cale-se. Marcela também toma uma atitude e grita, suba imediatamente para o seu quarto. Mas Bianca, pela primeira vez, afronta a Marcela e diz, eu não subo. E ela vira para Joaquim e diz, a Marcela só pensa em dinheiro, ela escondeu todas as minhas joias. Eu já ouvi ela falar sobre esse testamento várias vezes com meu pai, inclusive, ela chama até o Januário, irmão dela, de jeca pelas costas. E foi ela, sim, quem convenceu o papai a processar o senhor. Partindo para cima da moça, Marcela ameaça, eu vou dar um jeito em você agora mesmo. É aí que Bianca diz, ah, agora você está mostrando quem você é de verdade. Marcela se assusta com a audácia de Bianca, que diz, não, não, imagina, eu só estava querendo dizer que você deve ter entendido mal, minha querida. Mas Bianca não cai no jogo de Marcela e diz, eu não entendi mal, coisa nenhuma. Marcela já me fez muito mal e fará o senhor também, fará o irmão e até o meu próprio pai que se casou com ela. Inclusive, foi ela quem fez o papai me proibir de casar com o professor. Depois de jogar a bomba, Bianca então deixa a sala e começa a subir as escadas. Rumo ao seu quarto, doutor Joaquim, que ouviu tudo com muita atenção, olha para Marcela com uma enorme decepção. Marcela está com os olhos cheios de lágrimas e encara o pai. Joaquim tira os olhos e enxuga as lágrimas com uma grande decepção. E ele olha para sua filha Marcela e afirma, eu sabia, eu sabia, eu só menti para mim mesmo durante todos esses anos. Eu só não queria acreditar, mas no fundo eu sabia. Pois fique sabendo, Marcela, que nem nessa vida, nem em outra vida, você verá a cor do meu dinheiro. É assim que Joaquim deixa a casa sem dizer nada. Enquanto isso, Marcela sobe as escadas para procurar por Bianca e para se vingar. Ela entra no quarto de Bianca sem bater e fuzila a menina com o olhar e solta uma ameaça dizendo Você me prejudicou muito, sou ingrata. Bianca se levanta, confronta a Marcela e diz Eu só fiz o que eu achava certo. Eu não acho justo você processar o seu pai e ainda se fingir de inocente. Marcela, mais uma vez, irritada, aponta o dedo para Bianca e diz Pois você vai me pagar. É aí que Bianca diz, pior do que você já me fez, é impossível. Você já escondeu minhas roupas, me obriga a trabalhar. Mas Marcela avisa, pois agora você vai ficar a pão e água, ouviu? Você vai pagar, vai se arrepender por tudo que me fez. Ah, vai! É justo nesse momento que Batista chega no quarto. Ele olha para Marcela e diz Ô Marcela, eu vi quando você subiu. Eu não quero que você brigue com Bianca. Ela fez mal, eu admito, mas eu não quero brigas aqui em casa. Falsa como sempre. Marcela diz, brigar? Eu? Imagina! Eu vim aqui perdoar a Bianca. De todo meu coração, eu peço desculpas, Bianca. Se algum dia eu fiz alguma coisa que você não entendeu. Mesmo assim, eu quero que você saiba que você mora no meu coração. E após ameaçar Bianca com os olhos, Marcela sai dali. Batista olha sem jeito para Bianca, que está em silêncio. E ele acaba saindo do quarto. Deixa Bianca ali e vai atrás de Marcela. E já de volta ao hotel. Januário, doutor Joaquim e Teodoro se acomodam no apartamento. Todos estão tristes e tensos com o que aconteceu. Mas Januário diz Ah pai, o senhor não pode ficar desse jeito, não. Joaquim olha para a inocência de Januário e desabafa. Eu estou arrasado, meu filho arrasado. Eu dei tudo que a sua irmã sempre quis, tudo. E veja a minha recompensa. Você acha que eu mereço isso? Ari, mas eu falei para o senhor para deixar todo o dinheiro para ela. Para eu, o senhor deixa só um pedacinho de terra com os porcos e umas galinhas. Que tá, é muito bom. Eu não tinha nada. Teodoro logo questiona O senhor não prefere mudar o testamento, doutor Joaquim. Assim acabam as brigas com sua filha e com seu genro. Mas teimoso, Joaquim diz nunca. Eu nunca vou deixar um tostão, um vitém para aquela ingrata. Ela não vai receber nenhum grão de milho como herança nunca. E dessa forma, Marcela acaba ficando sem um centavo do pai. E eu gostaria de saber a sua opinião. Qual é o pior castigo para Marcela na novela? Ficar pobre? Ir presa ou ser internada no hospício? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. E eu tenho mais uma bomba de O Cravo e a Roça para te contar. Para isso eu preparei um vídeo muito especial que está passando agora aí na sua tela. Clique para você poder assistir. Fui!